E aí família! Tudo bem com vocês? Tudo certo! Primeiramente, deixa eu esclarecer uma coisa, meu cabelo tá assim porque... É lá, porque você não passou cera. Não passei pomadinha. Ele acorda assim geralmente, ele passa pomada, ele fica em pé. Segundamente, sempre perguntam pra gente o que que tem na nossa caneca. Café. Café. E por que que eu tenho que tomar muitos cafés no vídeo? Porque entendam assim, eu sou viciado em tomar café e eu gosto muito de tomar café quando eu converso com os meus amigos. Olha só que amorzinho. Tipo um cafezinho com os amigos, sabe? Tipo um cafezinho com a família. O vídeo de hoje é rápido. Queremos só passar uma mensagem pra vocês. Queremos falar um pouquinho sobre a lei do retorno. Não sei se vocês acreditam na lei do retorno. A gente também, às vezes, fica falando sobre isso, né? Será que é verdade? Será que não é? Até que chegamos a uma conclusão, meus amigos, que o que queremos falar é a lei do retorno não é uma superstição. Nada mais é do que... Você colhe o que você planta. O que você planta. Não é tipo assim, ah, fez mal, então o universo vai conspirar para o que o mal aconteça pra você. Não é isso. É tipo assim, se você der um soco na cara de uma pessoa, é muito provável que essa pessoa também der um soco na sua cara depois. É essa a lei do retorno. Só que você aplica isso em todos os sentidos da sua vida, entendeu? Dá pra fazer várias metáforas. Se você não fala bom dia pra ninguém e passa uma vida ignorando as pessoas ao seu redor, futuramente você vai ser ignorado por todo mundo, porque você ignorou todo mundo. É meio essa a lógica, sabe? Se você não nutre as amizades que você tem, um dia, lá pra frente, talvez você não tenha amizade nenhuma. Se você dissemina o ódio, nutre o ódio, exclui outras pessoas, uma hora esse ódio vai voltar pra você, porque você vai ser uma referência de ódio pras pessoas ao seu redor. Porque você só fala de ódio, e você só fala de coisas baixas. Então é óbvio que uma hora o que é baixo volta pra você, amigo, porque você só fala disso, entendeu? E o contrário também é verdadeiro. A gente não tá falando só da lei do retorno e de coisas ruins, entendeu? Se você é caridoso com o outro, se você tem empatia pelo próximo, se você tem gratidão e amor pelas coisas ao seu redor, essas coisas vão voltar. Pode até ser que exista um negócio, né? De karma, dharma e energia. Mas é que estamos indo para além disso, estamos indo no óbvio. O óbvio é, se você fala bom dia pra todo mundo, é natural que as pessoas comecem a falar bom dia pra você também. Se você trata bem as pessoas ao seu redor, é natural que as pessoas ao seu redor comecem a tratar bem você. Vamos pensar aqui, ó. Você ama todo mundo e trata bem todo mundo, só que tem um que te trata muito mal, certo? Tem um que não responde o seu bom dia, tem um que é grosso e estúpido com você. O que que naturalmente você vai fazer? Parar de falar com essa pessoa. Então a lei do retorno já se aplicou a ela. Tá vendo como é uma coisa simples? Se você quiser colher amor, você precisa plantar amor. Porque se você planta só ódio e discriminação e essas coisas ruins, é o que você vai colher, que é o que sobra pra você. Pensa como uma horta, certo? E você tem uma horta e você precisa se alimentar dessa horta. O que que você faz? Você escolhe o que você quer comer e aí você planta e cuida disso, e nutre, e protege da chuva e dos ventos, né? Isso se aplica também nos seus sentimentos. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar respeito, você vai colher respeito. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Mas assim, eu talvez acredito que o universo conspira, sabe? Pode ser que demore, pode ser que passe um tempo, mas as coisas vão voltar para as pessoas. Sim, eu acho que é um conjunto das coisas. Essa questão da relação física mesmo do óbvio, que se você bater, você vai voltar. É propício que você é fã, hein? É, mas também tem um rolê de energia do universo, de que as coisas aconteçam, né? Vocês acreditam nisso? Eu acredito nas duas coisas. Eu acho que eu acredito que o universo vai, tanto vai trazer coisas boas, quanto não vai trazer coisas ruins, mas talvez não traga coisas boas para você. O segredo, gente, é o amor. Ame. Faça o bem. Faça o bem. Ame. Faça a sua parte. E vida que segue. Porque uma hora as coisas vão voltar. Uma hora as coisas vão voltar. A gente vai jogar uma poçãozinha. E beber o seu sangue. Que horror. Vou colocar. Não. E beber o seu sangue.